Olá, eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o segundo ano do Colégio Emaús. Antes de começar a nossa aula, gostaria de fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de aprender. Te peço para que abençoe a vida de cada um que está assistindo a sua videoaula e ilumine as nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. E agora vamos para a nossa chamada. Eu quero ver quem está preparado aí e animado para assistir a nossa videoaula. Muito bem! Hoje nós vamos ter uma aula de Geografia e vamos fazer uma revisão do conteúdo para a avaliação que vocês vão fazer. Então preste bastante atenção e vamos começar. Vamos começar com esse tema que está aí na tela. Diferentes lugares. Nós sabemos que existem diferentes lugares e que em cada lugar nós fazemos atividades diferentes. A escola, por exemplo, é um lugar que nós fazemos o quê? Nós vamos para aprender, para adquirir conhecimento. E também vamos para conhecer pessoas, fazer amizades. E a escola é uma instituição em que adultos e crianças aprendem e ensinam. Temos também aqui embaixo um outro lugar como exemplo, que é um estádio de futebol. Você conhece um estádio de futebol? Tem algumas pessoas que gostam bastante de frequentar. E no estádio de futebol as pessoas vão para assistir um jogo de futebol normalmente, né? Às vezes existem outros eventos que ocorrem nos estádios de futebol, como shows, não é verdade? Então as pessoas vão sempre para assistir alguma coisa, um lugar que cabe muitas pessoas, né? Temos aqui um outro lugar bem legal que é o Parque de Diversões. Um lugar que eu particularmente gosto muito. É um lugar que nós vamos para nos divertir, como o próprio nome diz. E vamos para brincar, para conviver em família. Normalmente nós vamos com a nossa família, com os nossos amigos. Então é um lugar aí bem legal. Coloquei aqui mais um lugar que é o Shopping. O que nós vamos fazer no Shopping normalmente? Bem, a principal atividade é fazer compras, né? Normalmente a gente vai para comprar alguma coisa. Porque o Shopping é um lugar onde tem várias lojas de vários tipos, que vendem várias coisas diferentes. Mas também, o Shopping é um lugar que nós vamos para nos divertir. Nem sempre nós vamos para comprar. Às vezes nós vamos brincar. Às vezes nós vamos para comer também. Então tem várias atividades aí que nós podemos fazer no Shopping. Coloquei também aqui em cima o teatro, que é mais um lugar aí, mais uma opção para quem quer passear, se divertir. E o teatro a gente vai para assistir uma peça teatral. Então pessoal, nós vimos aqui alguns exemplos de lugares diferentes, em que nós fazemos coisas diferentes em cada um deles. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre lugares em que nós podemos aprender. Para você, em quais lugares nós podemos aprender? Bem, olha só. Um lugar que a gente pode aprender, como eu acabei de falar, é a escola. Porque a escola é um lugar que nós adquirimos conhecimento. Na verdade, nós aprendemos sobre tantas coisas diferentes. Aprendemos com os nossos professores, aprendemos com os nossos colegas, aprendemos com todo mundo que está aqui na escola. Mas a escola é o único lugar que nós podemos aprender? O que você acha? Bem, não. Porque quando nós viajamos, nós também podemos aprender, na verdade. Olha, coloquei aqui a imagem de uma praia. Quando nós viajamos, vamos para um lugar diferente do que a gente já conhece, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos sobre as pessoas daquele lugar, aprendemos sobre os costumes daquele lugar, aprendemos sobre a aparência daquele lugar, como são as casas, como são os prédios, como são as ruas, como são os meios de transporte daquele lugar. Então, olha só quantas coisas nós podemos aprender quando nós viajamos. Tem um outro lugar também que nós podemos aprender, que é o museu. Você já foi em um museu? Bem, é um lugar muito, muito legal para a gente aprender. Porque o museu, normalmente, ele contém objetos antigos, que contam, que ajudam a contar a nossa história, a história da humanidade. Então, lá no museu, nós podemos aprender muito sobre história, não só sobre história, nós podemos aprender sobre vários temas, dependendo do museu que você está. Aqui eu coloquei a imagem do Museu de Artes e Ofícios, que fica aqui em Belo Horizonte. Você conhece esse museu? Eu conheço, ele é bem legal e eu aconselho vocês a visitarem quando puderem, tá bom? E aqui eu coloquei mais um lugar que nós podemos aprender, olha só, em casa. Em casa é um lugar que nós aprendemos muito, principalmente agora que vocês estão estudando aí em casa, não é verdade? Vocês estão aprendendo através da internet. Mas também, não é só com as videoaulas que nós aprendemos em casa. Vocês já pensaram que quando vocês eram bebês, antes de entrarem para a escola, vocês aprenderam muita coisa em casa com os pais de vocês, com os adultos que vivem com vocês? Nós aprendemos a comer, aprendemos a andar, aprendemos aí, ó, tudo isso em casa. Então, a nossa casa é um lugar que nós aprendemos muito também. Coloquei mais um lugar bem interessante, bem legal, para a gente conversar, olha só. O zoológico é um lugar também que nós aprendemos, um lugar que nós aprendemos sobre vários animais que moram, que vivem naquele lugar. Viram só que em todos os lugares que nós vamos, nós conseguimos adquirir conhecimento, nós conseguimos aprender muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre um outro tema. Os lugares se modificam. Olha só essa imagem, pessoal, que legal, que bacana. Essa imagem é de uma praça que fica no centro da nossa cidade de Belo Horizonte. É a Praça 7 de Setembro. E esse lugar, observa aí essa imagem e pensa aí o que você vê. Olha para os prédios. Observou? Agora, vamos olhar para essa outra imagem. Essa imagem é uma imagem atual do mesmo lugar. Então, aqui é há um tempo atrás e aqui é nos dias de hoje. Quais são as diferenças entre as duas fotos, pessoal? Observem bem. Aqui no meio da Praça 7 de Setembro, nós temos essa construção, essa estrutura aqui. O nome disso aqui é obelisco. E em volta do obelisco, nós temos várias alterações aqui entre uma e outra. Por exemplo, a quantidade de prédios. Na imagem de cá, na imagem antiga, nós tínhamos prédios, sim. Mas na outra imagem, nós temos muito mais prédios. E o que mais que modificou? Vocês notaram que bem aqui no meio, em volta do obelisco, tinha... Olha aqui, isso aqui é uma linha de bonde. O bonde, ele era um meio de transporte que era utilizado naquela época. E ele é bem curioso, porque é como se fosse uma mistura de trem com ônibus. Porque, olha só, tem uma linha aqui onde ele passa. Mas ele não é tão grandão como o trem. Ele tem um tamanho parecido com o de um ônibus. Então, assim, naquela época, era interessante para eles terem aquele meio de transporte. Mas, hoje em dia, não é mais. Então, por isso que não tem mais aqui na Praça 7, essa linha de bonde aí. E nós temos no lugar, né, as avenidas aqui, ó, que vão portando todo esse obelisco. Avenidas que são bem movimentadas hoje em dia. Então, pessoal, vocês perceberam como que os lugares se modificam? Os seres humanos, as pessoas, eles vão mudando os ambientes, os lugares, conforme as suas necessidades. Antes precisava do bonde, agora não precisa mais. Então, mudamos. E assim, os lugares vão se modificando. Agora, nós vamos falar, pessoal, que esses lugares aí que nós estamos falando, eles têm problemas. Lugares com problemas. E um dos grandes problemas de alguns lugares é o lixo. Quando nós depositamos o lixo nos lugares inadequados, ocorrem muitas consequências ruins. Olha só aí. Essa imagem. Quanto lixo que nós temos aí? E que consequências ruins são essas? A poluição, olha como fica poluído, fica sujo, não é verdade? A poluição do solo, né, da terra, que fica uma terra assim suja, uma terra doente. Temos também o problema dos bichos, né, porque o lixo, ele atrai alguns bichos, alguns bichinhos, insetos, roedores. E esses animais, eles podem trazer problemas de saúde para nós, seres humanos. Então, o lixo, ele tem várias consequências ruins. Então, nós temos que ter consciência, né? Não jogar o lixo na rua, jogar o lixo nos lugares adequados, para que a gente não tenha aí essas consequências ruins. Um outro problema que acontece em lugares, que vocês já ouviram também nas videoaulas anteriores, é o trânsito. Então, olha só essa imagem aí, com um trânsito bem intenso, cheio de carros aí. Nas grandes cidades, o trânsito intenso pode provocar poluição do ar. Então, o trânsito, ele causa uma série de consequências também. Uma delas é a poluição do ar. Mas também tem outras consequências. Vocês se lembram? Nós conversamos sobre elas. Aumenta o tempo gasto para as pessoas chegarem em um lugar. As pessoas ficam mais estressadas. Pode dar dor de cabeça nas pessoas, né? Porque o estresse, ele gera isso. Então, o trânsito em si, ele é um problema. E sem contar que a poluição do ar, ela vai causar problemas de saúde para nós, como os problemas respiratórios, não é verdade? Então, aí o trânsito, ele gera várias coisas ruins. Então, também não é uma coisa bacana que nós precisamos de melhorar, né? Nós precisamos de conscientizar também, seguir aquelas dicas que nós já vimos anteriormente, tentar andar mais a pé, tentar andar mais de bicicleta, entre outras. Então, pessoal aí, mais um problema dos lugares. Bom, finalizamos o assunto aí sobre os lugares. E agora, nós vamos começar um outro assunto, revisando as estações do ano, que foi um outro conteúdo que vocês estudaram. Vamos ver agora cada estação do ano e a sua característica. No verão, as temperaturas são altas, os dias são maiores e as noites mais curtas. No outono, as folhas tendem a cair. No inverno, as temperaturas ficam muito baixas e em alguns lugares ocorrem de hadas e nevascas. Aqui onde a gente vive, no hemisfério sul, na parte ali de baixo do mapa, nós não temos muito isso, né? Nós não temos neve. Então, isso acontece no inverno, mas no hemisfério norte, tá bom? Mas aqui as temperaturas ficam bem baixas também. E temos aqui, por último, a primavera, que as temperaturas ficam amenas. Amenas é uma temperatura agradável, nem tão quente, nem tão fria. E acontece o desabrochamento das flores. Muito bem. E as estações do ano, nós vimos que ela ocorre por que motivo, né? Por causa do movimento de translação. O movimento que a Terra faz em torno do Sol, que dura cerca de um ano. E também não é só por causa do movimento de translação. Tem um outro motivo, que é a inclinação da Terra. A Terra não fica certinha, retinha. Ela tem uma inclinação. Olha aqui essa imagem. Como que essa imagem explica muito bem como que acontece. Aqui, ó, é o verão no hemisfério sul. Aqui é o hemisfério sul. Aqui é o hemisfério norte, certo? Como a Terra está inclinada, olha a luz solar. Onde, qual hemisfério que está pegando mais luz solar? É o hemisfério sul, ó. Essa parte aqui está pegando mais Sol. Então, nessa parte aqui, ó, é o quê? Verão. É verão no hemisfério sul. Quando esse globo girar, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai pegar muito mais Sol do que a de baixo. Então, vai ser verão em cima e inverno embaixo. Então, por isso que a inclinação da Terra, ela também é responsável pelas estações do ano. Agora, vocês vão fazer aí alguns exercícios, algumas atividades para ficar bem craque na hora da prova, tá? Então, escreve aí no seu caderno, colégio, maus, revisão de geografia e a data que você está fazendo essa atividade, combinado? Vamos deixar um caderno bem organizado. Número 1. Escreva algumas atividades que realizamos em cada um dos lugares abaixo. Então, vocês vão escrever algumas atividades que vocês estão lembrando aí sobre cada um desses lugares, tá? A escola, o parque, o mercado, o teatro, o shopping e o estádio de futebol. Muito bem. Número 2. Escreva o nome de alguns lugares em que podemos aprender. Então, vocês vão escrever aí os lugares que vocês estão lembrando que nós podemos aprender, como nós conversamos hoje. Número 3. Com o passar do tempo, os lugares se modificam. Escreva algumas mudanças que ocorreram em nossa cidade. Então, vocês vão escrever aí o que mudou na nossa cidade. Número 4. Numere a primeira coluna que contém consequências, de acordo com a segunda, que contém os problemas presentes em alguns lugares. Então, aqui na primeira coluna, nós temos algumas consequências. Poluição sonora, mal cheio de doenças, proliferação de insetos, excesso de carros e aumento do tempo gasto no deslocamento. E na segunda aqui, nós temos os problemas. Lixo e trânsito. Então, você vai colocar aqui um ou dois, em cada uma dessas. E vocês vão colocar o que mais se adequa, tá bom? A poluição sonora, ela é uma consequência do trânsito ou do lixo? Vocês vão colocando aí o que melhor se encaixa em cada uma, combinado? Qual que é essa estação do ano? Então, completa aí. Copia a frase e já vai completando. No, as folhas das árvores tentem a cair. Letra C. No, as temperaturas ficam muito baixas. Em alguns lugares vão corrigeadas e nevascas. E letra D. Na, as temperaturas ficam amenas. E ocorre o desabrochamento das ruas. Então, completa aí o que que tá faltando nessas frases. Número 6. A respeito dos motivos pelos quais ocorrem as estações do ano, assinale a alternativa correta. A. As estações do ano ocorrem apenas devido ao movimento de translação da Terra. Letra B. As estações do ano ocorrem apenas devido à inclinação da Terra. Letra C. As estações do ano ocorrem devido à inclinação da Terra e o seu movimento de translação. E letra D. As estações do ano ocorrem devido à posição da Terra e o seu movimento de rotação. Então, vocês vão marcar aí, vão copiar, vão fazer assim. Vocês copiam lá o enunciado, o 6 lá, e copiam aí A, B, C ou D. O que tiver certo, vocês copiam. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo. E aí E aí E aí